O Amor Exigente em Lago da Prata completou 14 anos de trabalho prestado à comunidade e a data foi comemorada com o lançamento do livro Amor Exigente Aprendendo a Amar. 48 palestras foram reunidas no livro Aprendendo a Amar, baseadas nos 12 princípios do Amor Exigente que são trabalhados no grupo durante um ano. Cada princípio é discutido em quatro perspectivas diferentes. Primeiro, o eu. Segundo, o outro. Terceiro, a família. E quarto, a sociedade. Esse projeto é um projeto que eu já vim almejando há muitos anos e agora apareceu a oportunidade que tudo está muito propício. E aí a gente fez esse trabalho, que é um trabalho de longos anos, são 14 anos de palestra que nós fomos juntando e hoje nós temos esse resultado final que é o livro. O Amor Exigente é para quem busca qualidade de vida. É uma prevenção antes que coisas ruins aconteçam em nossa família. Bom, nós trabalhamos com os 12 princípios que estão aqui. Esse princípio é que norteiam a nossa vida. E dentro desses princípios nós vamos colocando nossa experiência. E cada um no grupo vai podendo contribuir com a sua parcela. E assim, nessa ajuda mútua, nós vamos crescendo. No livro, encontramos algumas das palestras que foram discutidas ao longo de 14 anos de experiência do Amor Exigente em Lagoa da Prata. É há 14 anos que ele funciona na cidade e a gente está muito feliz da presença do pessoal aqui. Porque o que busca no grupo são resgates de valores que a gente está perdendo com o passar dos anos e a qualidade de vida. E as pessoas hoje estão em busca disso. Então a razão desse número de pessoas aqui é porque algo tem ficado nesse prazo com relação a esses resgates, a essa qualidade de vida que a gente está precisando de buscar. Participe você também e toda a sua família das reuniões do Amor Exigente toda terça-feira às 7h30 da noite no Salão da Vila Vicentina e descubra o porquê eu te amo, mas não aceito que você faça errado. Bom, o Amor Exigente trabalha com os familiares que têm problemas na família com álcool e outras drogas, né? Trabalha na prevenção e também a gente entendendo que drogas não é só o crack, a cocaína, a maconha, mas é tudo aquilo que me faz ter uma droga de vida. Falta de diálogo, individualismo, materialismo, prepotência, enfim, os nossos defeitos de caráter, né? É este o livro que você pode adquirir na Secretaria Paroquial ou após as reuniões do Amor Exigente. O preço é R$ 15,00. Eu já li e recomendo. Toda a família precisa praticar os ensinamentos desse livro. Agora é a hora das empresas que apoiam a TV Cidade. Voltamos em instantes. Obrigado. 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 Obrigado.